Fala aí pessoal, beleza? Tô na frente do vídeo aqui pra avisar vocês. Guys, tivemos muitos formulários esse mês, cara, muitos formulários, cara. Tamo batendo 2 mil formulários aí, muitos brindes entregues, que eu acabei de enviar mais 30 aqui, cara, mais 30 brindes a Sarex, acabaram de acabar aqui. Eu vou tá até apagando aqui do formulário a Sarex. Essa semana agora, hoje é segunda-feira, eu vou tá comprando novos brindes aí, vai ter novo brindes especial, vai ter outras coisas. E lembrando, ainda tem brindes aqui ativos ainda, e eu vou tá recomprando alguns, vai ter uma nova promoção, então já pode utilizar, faz o formulário aí pra você tá recebendo, bem toque. E, manos, eu tô já aqui no 1935, se eu não me engano. É, tô no 1935 aqui já, de 1960. Tem alguns brindes especiais pra enviar que eu vou tá tirando hoje aí no CSGONET. E bem toque, cara, muitos formulários. Lembrando, o código amigo ativo aí, além de você ganhar 35% de bônus, você ainda utiliza aí o nick, né, CSGONET, você ganha até 15% a mais, ou seja, 50% a mais de bônus. E ainda, você fazendo o formulário aqui, preenchendo certinho, você ainda ganha um brindezão aí, cara, que vai de 8 a 15 reais. Na verdade, o brinde vai até 300 reais, dependendo de quanto você deposar. Se você deposar muito ali, de 500 dólares ali, o brinde vai até 300 reais, beleza? Cada 50 dólares depositados são brindes de 30 a 50 reais ali, dependendo do valor. 50 a 100 dólares, e bem top, cara. Muitos brindes, lembrando que os brindes especiais são mostrados em vídeo sempre. E eu tô voltando para as lives, fico de olho aí. E é basicamente isso. Tô com mais vídeo pra avisar vocês sobre o código aqui. Vou mostrar pra vocês as entregas aqui, beleza? Esse anúncio vai aparecer durante vários vídeos aí no começo. Pra avisar, porque como eu posto muito vídeo, tem gente que não vê todos os vídeos. Às vezes é um vídeo só no dia, tem gente que vê dois, vem um horário diferente. Então, pra alcançar o máximo de número de gente possível, eu vou estar postando esse anúncio em vários vídeos, beleza? E lembrando a vocês, isso aqui é a comprovação de entrega de brindes, tá? Vamos aqui enviar tudo aqui, mostrar pra vocês, aceitar as perguntas para eles aqui. E, guys, lembrando, vocês têm recomendação de brinde aí? Tipo assim, ah, eu queria que esse mês fosse uma Desert Govaletor, eu queria que esse mês fosse uma Alpeteris pra 10 dólares, eu queria que esse mês fosse uma CZ e tal. Comenta aí, cara, beleza? Comenta aí. Qualquer dúvida, se você não recebeu o brinde ainda, é porque eu não cheguei no seu formulário ou deu algum erro, você pode entrar em contato aí com o vídeo aí. Pode comentar aí, ou entra em contato no Discord, que é o mais seguro, que eu vou estar lendo todos os dias a mensagem. E eu vou lá e você manda o seu e-mail que você fez o formulário, eu verifico o que aconteceu, eu já te mando, já corrijo lá, né? E já marca a data que você está recebendo o seu brinde. Lembrando que, normalmente, é oito dias úteis, igual, hoje eu vou comprar mil brindes. E, normalmente, esses brindes levam sete dias mais um, né? Pra liberar, ou seja, eu vou liberar lá pelo dia 27, beleza? Vamos ver aqui, então dia 27 vai ter uma live entregando brindes, e já tem alguns liberados, vai ter live hoje também entregando. Então, estamos voltando aí, fiquei um tempo meio mais inativo de vídeos, mas eu estava entregando um brinde, fazendo o formulário certinho. Mas eu fiquei inativo por conta de saúde aí, mas estou voltando agora, beleza? É isso, bora pro vídeo então. Que, guys, entreguei aqui, ó. A vez de entregar aqui os 30 propostas, esperar o pessoal aceitar aí, e bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje, mais um dia aqui do csv.net. 350 dólares, hoje eu vou abrir muitas caixas. Hoje, cara, eu vim aqui só pra abrir a Bitcoin, é 18 dólares. Bora lá, mano, 18 dolinhas essa Bitcoin. E vamos abrir 350 dólares, vai dar pra abrir quase 20 dela. Vai dar pra abrir 19 ali, ou mais 18. E vamos ver o que a gente consegue, se a gente consegue sair pelo menos aqui com uma Bayonetta Tiger Tooth, uma M9 Tiger Tooth, uma Fade. Se a gente consegue sair de um Profit bom, beleza? Então, sem muita enrolação, bora lá. See you later, mais uma. Mais uma, see you later. Por enquanto, dois prejuízos. Nada muito legal. Mais uma. Mais uma. Tá, podia passar por Marble Fade, mas quando eu fui vergonha, essa daí pode pagar até. Pode vir 30 dólares e veio 4. Prejuízo. Por enquanto, todas as caixas abertas foram prejuízo. Aí, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Minha câmera tá com um pouquinho de delay, eu não sei porquê. Não, tá com um pouquinho de delay não. Tô viajando. Vamos ver. Ou tá com um delay, não sei, guys. Agora eu buguei, mano. Minha câmera tá com delay. Não, tá não. Tô viajando. Fever Green tem agora só prejuízo, mano. Que isso, cara? Não vai vir um Profit pra gente? Será que a gente vai ripar nessa caixinha aqui? Bora lá, Bitcoin. Manda pra gente uma Gutsch, uma Bayonetta Doppler, uma Karambit, cara. Uma Blaze. Prejuízo de novo, cara. Que isso. Prejuízo de novo. 42 dólares. Prejuízo nada. 42 dólares. Essa daí pagou duas caixas ali. Beleza. Aí, tamo no prejuízo ainda. Podia passar pra Karambit Doppler, mano. Seria um Milt pra caramba, né, velho? Mas, nada. Vai, mais uma. Mais uma. Vai, bora, mano. Bora, mano. Manda pra gente uma Neve Evolution, uma VUCA, uma Masterpiece, Hidroponic, Golden Coil. Para, 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 para. Ou um Milt 42. Não. Só que não. Tá. Por enquanto, tá dando ruim a Karambit Prime pra gente, velho. Mas, claro. Se a gente pegar uma Faca dessa daqui, uma dessas Bayonetta, a gente já profita. Uma Karambit, a Profita. Uma Gutsch já paga uma parte boa aí. Apslip é Profit. Hidroponic é Profit. Blaze é Profit. Fade é Profit. VUCA é um Profit bom. Menor Profit total, entende? Mas, por enquanto, só prejuízo. Vamos abrir uma rápida, vai. É. Por enquanto, só coisa ruim, guys. Eita, mano. Tomando prejuízo grande aqui nessa caixinha, velho. Por enquanto, bem ruim a caixinha da Bitpoint. Nada de legal pra gente. Para, Nuget. Para, Nuget. Para, Nuget. Nuget. Ixi. Masterpiece, mano. Hiper bicho, velho. Podia vir uma de 60 dólares, né, cara? Só pra dar uma recuperada, vir uma de 6 dólares, velho. É, mano. Os prejuízos grandes. Começamos com 3,50. E a gente tá com prejuízo grande aí, cara. Mais alguma chance que eu vir uma Faca aí. Alguma skin cara. Mais prejuízo. 2 dólares. Aí é complicado, hein, mano. Glacier Mesh. Prejuízo. Prejuízo. Vai ser o Flametest. Mais uma. E última Hyper Beast, guys. Começamos com 350. E nós estamos exatamente com 111. 111. Cara, a gente perdeu 230 dólares. Prejuízo gigantesco nessa caixinha. Vou ter que arriscar pra ver se a gente recupera. Prejuízo gigantesco na Bitpoint hoje. Nossa, foi horrível, mano. Não compensa essa caixa de 18 dólares. Se precisar, ela é bem melhor, cara. Então não abram ela de 18 dólares. Não compensa. Pontes de Ray. 30, 20, 23, 17. Beleza. Recuperamos um pouco aqui. Um Profitzinho. Beleza. Mais um Profitzinho legal. Temos 4 dólares. Vou abrir uma iPhone 11 Pro. Ó. Comeback is real. Comeback is real. 1,15. Vamos ver. Vamos abrir uma fiasco. Espera aí. Tem dois bonus points. Vamos abrir uma dessa daqui. Deu ruim. 1,45. Vamos abrir algumas Hyper Ming, vai. Tô sentindo um pouquinho de lag, mas eu não sei porquê, velho. O que pode estar dando lag aqui, velho? Peço desculpa a vocês se tá aparecendo lag aí pra vocês. Seriamente, eu não sei o que pode estar dando esse lag. É no navegador. 0,66 centavos e veio uma. 0,8 dólar. Essa daqui eu vou vender. E com 0,8 dólar eu vou tentar recuperar uns 100. Será que a gente consegue? Duas certas e tem King rápido. Com 0,8 dólar eu vou tentar recuperar 100. Ganhamos 88. É aquilo. Não sai de aposta. Do jeito que você perde rápido, você pode ganhar rápido. Todo azar que a gente teve na Bitcoin, a gente tá conseguindo recuperar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos abrir mais um pouco aqui. Uma Imperatriz, uma Simovie seria legal, hein? Cara, até uma Electric Hive ali. É feinha, mas é cara. Uma Neo Revolution ou uma faca. Neo Revolution é perfeita essa AK. Pode vir 20 ou pode vir 80. 24. E eu vou fazer loucura. Eu não devia ter vendido essa AK. Sinceramente, como eu tava no Profit bom com ela, não devia ter vendido. Mas vou arriscar um pouquinho. Vou abrir 4 Glass Fired. Pode vir Poseidon, pode vir essa Desert aqui. Hypnotic, Headline, Head Laminate, Casey Harned. Tá, veio essas duas 12. Pode pagar. Ah, vai depender do estado. 12, 12, 26. Profit. 3,43. Vou abrir duas iPhone. 27 dólares. Profit demais. Tivemos muita sorte aqui. Vou abrir 3 Hyper Mening. Deu uma travadona, velho. Achei que até que ia travado. Ficou meio tiltado com esse travamento desse navegador. Não sei porquê. Eu tenho que dar uma formatada no meu PC. Eu troquei de placa de vídeo e não formatei. Eu acho que é isso. E veio Malvinolor, veio Malvinolor. Não veio Malvinolor. Nossa, beitou. Beitou pra caralho, velho. Modo rápido. Mano, estamos com exatamente 319. Começamos com 350. Tivemos ali um prejuízo gigantesco. Vamos pra 111 e conseguimos recuperar. Então eu vou tentar fazer um Superguration. Ver se eu recupero um pouco mais ainda, velho. Pelo menos aqui uns 350 que a gente começou, vai. Vamos ver se a gente recupera, então. De 4 para 10, vai. De 4 para 10 com essa skinzinha top aqui. Bora lá, 44%. E não veio. Perdemos 4 dólar, então. O que significa que perdemos 4 dólar. Temos que profitar e ainda ganhar mais 4 agora. 12 para 20, pelo menos, vai. A gente já recupera. 12 para 20, SM4 Neonor. Espero ganhar esse daqui. E veio, beleza. Veio safe. Safe do safe. Vamos agora para... De 10 para 20. De 10 para 20, uma Bullet Queen. Vamos agora de... De 2 para 20. Será que a gente consegue, velho? Vamos ver. De 2 para 20, vai. De 10%, velho. Nossa, seria top isso aqui. Opa, 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 opa. Não. Tá, calma, calma. Quase, quase. Vamos de... 6 para 20. Arriscado, mas dá. Só que é arriscado. 30%. 30%. E veio. E veio. E veio. E veio. Tá, ficou... Nossa, ficou raspando de novo, cara. Tá, vamos fazer um safe agora, vai. Um de... Não. Um de 17 para 30. Vai. 17 para 30, menos de 50%. Mais de 50%. 354%. Uma Buzzkill. E veio. E, manos, eu acho que a gente já está com 350. Estamos com aqui exatamente 334. Falta ainda um pouquinho. Eu devia parar por aqui. Eu não gosto de arriscar muito. A gente perdeu uma. A gente vai perder uma grana alta. Mas é aquilo, né, mano? Aqui não arrisca, não arrisca. Vai. De 19 para 40. 39. 46%. Só vai, mano. Confio, velho. Confio, confio. Para, 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 para. Beleza, manos, profitamos 20 dólares. Então, estamos usando o risco 354. Começamos com 350, mais os 35% do código amigo aí, cara. E mais 15% do link aí. Esse é a Cigonete, dá 50%. Ou seja, você depositar aí 200, você ganha 100 de bônus, 300. Depositar aí 250, você ganha 125. E lá, na 30, 35, mais ou menos ali. Então, estamos no profit. No geral, estamos com uma spin bem legal no inventário. Essa Glock aqui, muito top. M4, muito top. Temos AK. E é isso. Quem gostou deixa o like, se inscreve aí. Boa sorte, não aperteiço ainda aí nesse vídeo. É nóis. Valeu.